Boa noite, boa noite e parabéns pela vitória. Boa noite, até foi dito isso na última pré-jogo. Na primeira fase, o Tom Zé veio aqui e o resultado foi 1. Agora na segunda fase, quais diferenças entre esses dois jogos que você encontrou? Boa noite, Mel. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso torcedor. Obrigado pelo apoio. Boa noite, mais uma vez dentro da nossa casa, a demonstração de força. Como eu sempre falei aqui, a participação direta e indireta que faz o ambiente ser um ambiente muito favorável ao desempenho, a busca. Os jogos são sempre caóticos e complexos, nem sempre a gente tem o controle completo do jogo. A gente queria, por exemplo, fazer o gol mais cedo para trazer mais tranquilidade para a equipe, para a gente poder desenvolver melhor aquilo que a gente tinha como plano. Tinha, para mim, o primeiro tempo primoroso da equipe. O gol poderia ter saído antes, mas muito bom. E a diferença, Mel, o jogo foi bem... Na verdade, eu achei o jogo parecido, assim, em relação àquilo que a equipe deles propõe. Então, de amarrar muito o jogo, de ganhar muito tempo, fazer muitas faltas. Aqueles canteios que eles bateram que foi quase gol, a única chance que eles tiveram, assim, mais clara. E o jogo é sempre o gol que muda, né? Então, são sempre ali aquele momento único ali de eficácia, né? De a gente conseguir, nas oportunidades que a gente cria, colocar a bola para dentro. Então, hoje o jogo era um jogo para a gente ter volume mesmo, para ter muitas chances para que a gente pudesse buscar um bom aproveitamento dessas oportunidades que a gente criou. Então, mais feliz demais, muito grato por todo o esforço, por todo esse cenário que todos nós conseguimos criar, pelo nosso torcedor, e para a gente conseguir dar mais um passo na direção do nosso objetivo. E conseguir comprovar, mais uma vez, né? Isso no dia 1. Eu destaquei muito a importância do Germano, a importância da nossa casa, a importância da casa do fantasma, a importância da participação do torcedor, da gente criar um ambiente animicamente positivo. Então, graças a Deus que deu tudo certo, que é sempre jogo independente se você é superior ou não ao adversário, você precisa ir lá e fazer o gol para comprovar essa superioridade. Então, a equipe foi sempre superior, conseguimos fazer um gol e depois tivemos outras oportunidades também. Mas fica esse apanhado de coisas aí nessa primeira resposta que eu acredito que já resume bem o que foi essa tarde. Boa noite, parabéns pela vitória. O Felipe Garcia, a saída de se voltamos com o game, depois dessa vitória aqui. Mas a minha pergunta para você é em relação ao SAF, porque é um jogador muito regular, tanto é que foi eleito por nós agora na nossa emissora, com o melhor jogador em campo, ele e o Pará foram votados, o Dudu Sheet também, o Pará fez um grande jogo. O que você falasse do posicionamento do SAF por muitas vezes atuando ali no meio do campo, né, com peça bem aberta para o lado direito, e ele fazendo uma espécie ali de um meia, um volante ali para o lado direito, o Pará fez para a gente fazer. Esse é um assunto que eu gosto, Dudu, eu entro lá e longe aqui. Mas legal, essa percepção, para mim já é uma vitória do processo você me perguntar isso, Dudu, e da gente ir rompendo barreiras, né, a gente já jogou sem lateral, e eu sei que acabo sendo muito criticado por algumas escolhas, mas sempre convicto daquilo que a gente quer como equipe, como potencializar os jogadores ali nas relações. O SAF na base ele era meio capista, ele foi convocado para a seleção brasileira como volante, na categoria de base. Conheço o jogador com a palma da minha mão, já levei aqui para diversos clubes. Para mim o SAF é um grande jogador, me sinto à vontade de falar individualmente, porque acompanho já há muito tempo, e hoje, depois daquela pancada no primeiro tempo, ele poderia ter até saído, porque ele estava com um pouco de tontura e tudo, e ele quis continuar, então isso também foi um ponto de superação muito importante. E nessas relações, ele sabe, o Bessa, a gente procurar interpretar o que o adversário, então estrategicamente em alguns momentos, no segundo tempo eu pedi para ele ficar só aberto, porque mudou, o jogo mudou no segundo tempo, e a gente precisou fazer as adaptações para aquilo que seria necessário para que a gente pudesse controlar com e sem a bola. Depois das entradas, eu acredito que a equipe cresceu muito, não pelas individualidades, mas sim pelo contexto e pelas relações coletivas e setoriais. Então, ele tem essa característica, o SAF é um lateral meia, lateral armadura, lateral volante, o que quiser chamar, que consegue jogar pelo lado e tem uma excelente interpretação dos espaços, além de ter uma ótima relação com a bola, então ele também consegue fazer o time andar para frente. Isso a gente vem desenvolvendo no SAF, ao longo do ano, cada vez mais. O Hipólito também tem essa característica bem marcante. O Hipólito é um que acaba ficando de fora justamente porque o Pará vem muito bem, que foi o outro que você citou. O Arthur sempre que entrou, entrou muito bem, também é titular, são características diferentes, mas são jogadores que têm dado a resposta, que sempre dependem da equipe, mas que merecem ser pontuados. Eu acredito que hoje a gente poderia pontuar praticamente todos eles, os que iniciaram e os que entraram depois. O SAF é uma característica que a gente procura explorar e, dependendo do jogo, uma situação ou outra, mas fazendo esse papel como meio-campista, ele acaba sendo um fator importante para a construção da equipe. Obrigado. Boa noite, boa noite. Eu queria pegar dois ganchos que você fez na primeira resposta, uma para perguntar sobre a maturidade da equipe, porque o gol poderia sim ter saído antes, concordo com você, ah, vai sair no primeiro tempo, mas saiu tarde no primeiro tempo, pelo que a equipe jogou. Eu concordo que poderia ter saído antes, e a equipe teve maturidade para continuar jogando da mesma forma, no primeiro minuto até o minuto do gol, e continuar trabalhando a bola, jogando da mesma forma, com o SAF, como o nosso colega falou, indo por dentro, e não abandonou em nenhum momento esse estilo de jogo. A segunda é sobre a torcida. Eu percebi que você ficou um minuto, mais ou menos, chamando a torcida no final do jogo, olhando para a torcida, você olhava para o céu, olhava para a torcida, a história do boné, você já tirou o boné umas três vezes em um minuto, e você chamava a torcida a todo momento. E nos gols também, os jogadores que não fizeram os gols, iam até a torcida, e batiam no peito, batiam no braço, chamavam o torcedor. Como está essa sinergia dos jogadores, rua principalmente, para com os torcedores, tanto jogando fora de casa, que a torcida comparece, e aqui no GK também? Cara, esse fator é um dos pontos de apoio da equipe. O adversário tem que vir para cá e ele tem que se sentir pressionado. E tem que ser muito difícil, e tem sido, para o adversário jogar aqui dentro de casa. Então, nós entendemos qual é a importância do torcedor estar, criar esse ambiente positivo, e de sinergia, de parceria. E os jogos não, é impossível, praticamente impossível, a gente conseguir controlar todos os jogos, cada jogo, na sua totalidade. Nesses momentos de dificuldade, é um momento que precisa ter calma para trazer apoio, entendeu? E a gente sentiu isso ao nosso favor, então a gente sabe que dentro de casa a gente é forte. Então, independente do que vai acontecer fora, mas a gente tem mais dois jogos em casa, que são fundamentais. Então, independente do que aconteça dentro dos cento e tantos minutos que se jogue, mesmo com um placar adverso, se por acaso acontecer, no decorrer do jogo, precisamos do torcedor. A gente vai tirar combustível para virar um resultado, por exemplo, de fora, muitas vezes. Então, é importante você citar isso, para que a gente, aquele final de jogo, a perna está um pouco mais pesada, por isso que eu estava pedindo, porque o jogador sente. Então, não é só a tática, a técnica, a emoção, ela precisa estar muito presente, e a gente se sente muito orgulhoso de vestir essa camisa. Foi uma missão que está sendo dada para nós, é uma responsabilidade muito grande. Ao mesmo tempo, a gente tem muita gratidão e muito orgulho de estar vivenciando isso aqui. Essa tarde foi uma oportunidade. A necessidade de vencer o jogo, mas sem tirar o que é uma oportunidade, de vestir essa camisa, de participar de uma competição como essa, e de ter o torcedor do nosso lado para que a gente pudesse fazer um grande jogo e vencer. Então, isso é muito importante. Você começou falando sobre... Maturidade. Eu citei exatamente essa palavra no intervalo. No final do jogo, a equipe tem maturidade, e eu digo até no segundo tempo também, que em alguns momentos a gente, o time dele se lança, e a gente perde um pouco de pressão alta no campo, mas ao mesmo tempo a gente consegue controlar melhor alguns espaços para que eles não pudessem nos ferir. Em determinado momento, no começo do segundo tempo, eles estavam em... É uma das forças da equipe deles, os movimentos dos meias atacantes por dentro do campo. A gente estava com dificuldade para controlar ali o entrelinhas. e aí em alguns momentos a gente tem que dar uma chatada na equipe, compactar um pouco mais. E aí para isso precisa abrir um pouco de mão da pressão mais alta. E aí a equipe conseguiu entender isso. E explorar os espaços que são gerados através dessa quantidade de jogadores da equipe adversária que vai se lançando à frente. Então, faltou um golzinho no contra-ataque, mas a gente conseguiu... E eu estou falando isso com todo respeito, porque clareou muitas situações para a gente terminar. Mas muito feliz de ter conseguido fazer o segundo gol nesse jogo e desses três pontos que são fundamentais aí na nossa empreitada. Boa noite, Boraes. Queria... Boa noite, Boraes. Queria perguntar em relação... Você falou do processo, o sábio, o que deu certo. E tem jogadores que estão entrando no meio desse processo, que é o caso do Treves. Isso. E a gente viu que ele entrou ali tentando domínio, às vezes errando, tentando posicionar. A gente vê que ele tem características diferentes dos outros jogadores. E foi premiado depois no final com um bom posicionamento, com um gol. Como potencializar a entrada desse jogador nesse sistema do operário, nesse processo do operário, para usar as melhores características dele em favor da equipe? Isso é uma curiosidade. A gente viu depois, no final do jogo, você conversando com a diretoria, com a gestão técnica, apontando ainda para o campo. O que passa naquela resenha ali de final do jogo? Pode falar, Chico? Pode. Ali a gente fica... Fica falando do jogo, né? Fica falando dos lances, fica falando do desempenho individual, cita... Cita as situações. Hoje teve uma engraçada lá, mas eu conto uma outra hora, com um torcedor, inclusive. Ali a gente vivencia muito isso aqui, né? A gente chega muito cedo e vai embora muito tarde e a gente é apaixonado por aquilo que faz e, como eu falei, temos vestido essa camisa com muita emoção, com muito orgulho. E a gente está falando disso, falando do operário, falando dos jogadores. e a tua primeira pergunta é muito boa, cara, porque não tem nunca... não tem como excluir... Sempre que você tira um jogador e entra um jogador, muda totalmente a equipe, né? E a gente queria que esses jogadores tivessem chegado antes, não foi possível. A gente fez... O clube fez todos os esforços para que as coisas pudessem ter sido resolvidas antes e não foram. Então, às vezes, a gente fica sabendo de algumas críticas e... é falta de informação, assim, sabe? Porque tudo tem sido muito bem construído dentro dos processos que a gente é convicto e acredita, né? Então, o Trevi saiu jogando lá em São Bernardo, o Felipe foi para o sacrifício, ainda tem dor, não pôde ir para o jogo lá, o Garcia chegou e o esforço de todos eles é muito grande, assim, para justamente conseguir entender como a equipe joga, né? E, em contrapartida, a equipe facilita demais todos eles. Facilita demais para que esses caras fiquem... consigam se entrosar o mais rápido possível. Essa tem sido uma experiência muito marcante na minha vida como líder, porque a humildade desse grupo é uma coisa fundamental, assim, inclusive os jogadores que competem na mesma posição. Para conseguir entender isso, o quanto tempo e em qual momento do jogo determinados jogadores vão conseguir contribuir. Então, a relação Luíde e Trenes nós construímos para acontecer. Já jogaram juntos antes, se dão muito bem fora do campo. então, em que momento o Edu mesmo que hoje não tem, talvez, as condições de iniciar o jogo que vem evoluindo, mas que naquele pedaço do jogo ali ele consegue ter uma interpretação muito experiente, ter uma interpretação muito grande do que o jogo pede, do que a equipe necessita. Então, hoje eu gostei demais de como a equipe iniciou, gostei demais das entradas, também achei que o Índio fez um grande jogo, fez um grande primeiro tempo e foi até onde ele conseguiu sustentar ali, depois o Diniz entra muito bem. Então, estou citando alguns nomes para falar da equipe, da importância dos 11, da importância dos 5 que entram, os outros que não entraram e constroem, estão todos muito felizes com a vitória. Então, isso é uma vitória de todo esse trabalho durante esses 10 meses a gente conseguiu criar, quando eu falo a gente, eu falo principalmente deles, foi isso para eles essa semana, conseguir criar um ambiente que fosse favorável para que todos conseguissem se beneficiar desses processos.